A ideia de celebrar o jubileu não é nem minha, nem de algum disponível do Padre Antônio Marocodaki, mas ela é bem realizada na Sagrada Escritura. Só temos convido ao seu povo para celebrar o ano jubilado. E nós queremos também atender este chamado de Deus. Queremos fazer uma pequena parada, nossa caminhada, para variar como estamos indo. Agradecendo a Deus por tudo, o que aconteceu durante esses 60 anos no nosso trabalho e pedindo para que a graça de Deus nos acompanhe no futuro. Chciałbym bardzo serdecznie a todos os que nos convidem. Agradeço, dziękując księdzu Antoniemu, proboszłowi, tutejczej paratii, za ciepłe słowa, które tutaj do nas skierował. Ideia jubiluszu, celebracji jubiluszu, że 10 lat naszej pracy tutaj w służbie kościoła w Ameryce Południowej jest bardzo mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym, bo przecież w Starym Testamencie już Pan Bóg wzywa swój nauk do tego, aby świętowali rok wililuszowy. I dla nas ten czas w wililuszu jest taką okazą do tego, abyśmy podziękowali Panu Bogiem za te 30 lat służby na ziemi czyża południa i prosili o nasze błogosławieństwo. I teraz bez sołów, które są prezenty zaki, nosus alegramoscom a prezenca de Dom Wiesław Lechowicz, delegado na konferencję w biskurs na Polonia, para pastoral Polonica no exterior i Rivali Prezydzile Stas Anto Misa, prosimy Cię dla biskupa o odprawienie tej muszyświętej intencji naszych księżek, jak i również wielnych z naszych parafii. Ficamo smuto contentes, toma prezenca, ci dompeto venato, arcytispo emelico de curitiba, dompeto se premostru un carimie stesja u pomatosa agregasso. Dziękujemy nasz także do dom Stanisław Stefano, biskupa naszej naszej kongregaści. On jest profesor z wielu rodziców tutaj. I również tutaj mamy presencję do sr. Jadzicza, deputado polonaisu. Szybcie, witam się. Estamos honrados com a presença da senhora Marta Olkovska, a representante da Maixada da Polônia em Brasília E também com o senhor Marek Maguski, o cônsul da Polônia aqui em Curitiba Estamos feliz com a presença do senhora Padre Jóvisláv Marczewski, o reitor da misão católica polonesa no Brasil Entrando sem encontro também a senhora Dorota Bogut, vice-consul da Polônia em Curitiba Temos também Padre Tadeus Przybyláv, o província da Austrália e Nova Zelândia Padre Jan Cionglo, o província da França e da Espanha Temos também o Padre Edmund Prus, delegado da província da Alemanha Ainda um pouco atrás, província da Alemanha, da Holândia e da Itália Temos também o Padre Mário Grapp, administrador vice-presidente da União da Vitória Ficamos muito felizes com a presença de mais autoridades aqui Com os senhores prefeitos das paróquias onde os nossos padres trabalham os vereadores Também temos os representantes do Bras Polo, a organização polona brasileira A maior organização dos polonenses aqui no Brasil Então, sejam todos bem-vindos e ficamos muito felizes com a presença de... Neste ofertório, entram também símbolos que lembram os 60 anos de trabalho da Congregação Sociedade de Cristo no Brasil A águia e a bilha, o brasão nacional da Polônia, é constituído por uma águia branca com o bico e as garras douradas Provida de uma coroa dourada sobre um fundo vermelho O branco e o vermelho são as cores nacionais do país Sob a águia branca está escrito as palavras Deus, honra e a pátria Que caracterizam todos os poloneses O livro trilha nos peregrinos Relata a vida dos primeiros imigrantes poloneses no Brasil Revista Ela registra o trabalho dos padres Congregação da Sociedade de Cristo neste continente O quadro Nossa Senhora de Monte Claro Representa a grande devoção que o povo polonês tem por Nossa Senhora E é uma das poucas coisas que trouxeram quando vinham para o Brasil O terço é a oração que Deus, por meio da sua igreja e de Nossa Senhora Nos tem recomendado com maior insistência para todos em geral Como caminho e porta da salvação Livro Previário É a oração que os padres rezam todos os dias Palavra de Deus revelada nos livros sagrados É o caminho, a verdade e a vida Palavra de Deus 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 Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.